Meu nome é Thiago Ferraz, sou da Skape Fenix Centro Automotivo. Estamos aqui com um carro da Ford Focus. É um carro que costuma dar muito problema na parte de cotinho de motor. E quando o cliente deixa o cotinho de motor por muito tempo estourado, o carro vem dar problema em triseta e tulipa do câmbio. Pra você ver que é uma coisa tão corriqueira que hoje na oficina nós estamos com três Ford Focus. O cliente chega aqui com sintoma de como se o carro estivesse desbalanceado, reclamando de vibração no volante, essas coisas. E quando a gente vai dar a volta no carro, vai examinar o carro certinho, ver que devido ao cotinho do motor está estourado, acontece essa quebra. E isso é uma coisa muito comum acontecer nesses carros que são automáticos. Toda vez que o cara força, usa a força do motor, dá acelerador, o motor ele empina e aí fica forçando a triseta e acaba ocasionando o desgaste e a quebra prematura dela. Então todas as vezes que você sentir uma trepidação no volante, a hora que você acelera seu carro, provavelmente você deve ter ou um cotinho de motor quebrado ou vários coxins quebrado e ocasionando a quebra dessa triseta e dessa tulipa do câmbio. E ao mesmo não sendo o coxinho quebrado, mas tendo só o desgaste da triseta e da tulipa do câmbio, acontece também esse sintoma de trepidação de volante, o carro mais desgastado, você percebe que o carro ele trepida um pouco mais, tanto em subida quanto quando você exige força do motor. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri